Interminável, Ruta 11, Argentina Suas fantásticas naturezas Elas retas, sem curvas, sem nada, sem subida nem descida Aqui é lindo, cara Canso de admirar a vossa beleza Cara, tem umas 4 horas que eu tô rodando Reta pra cá, reta pra cá Umas florzinhas assim, ó Umas florzinhas, cheinho dessas florzinhas assim pelo caminho Lá pra trás tinha um campo muito florido assim, cara É lindo, o cheiro Nossa, é muito gostoso viajar aqui, cara Já passei 3 vezes aqui Pode parecer pra você uma coisa sem graça, comum, só reta Não tem vida, não tem nada pra fazer Pude a sua forma de ver a vida, cara Veja a positividade em tudo Eu tenho aí em uma das minhas citações que fala assim Não viajo para ver o bonito Viajo para ver o diferente O bonito é a forma como você vê o diferente Você tem que receber o que há de positivo Em tudo que Deus colocou Tudo a beleza, cara Olha, tá perfeito Não há chuva, não há sol, não há calor, não há frio, não há neve, não há gelo Olha esse cheiro Isso é natureza É a Ruta 11, mano Eu tô aqui, mano No meio do burro Todos nós temos as nossas fases na vida, né? Você pode achar que a fase tá ruim nesse momento Mas tudo passa, cara Como se diz o Chico Xavier Tudo passa, né? Você pode achar que a vida real é prosaica Sem fantasias nem sonhos Sim, tem essas fases Há um período na existência do homem Em que lhe parece não mais haver a precisa pressão psíquica do coração, né? Afim de que se lesrenove os sonhos e as aspirações primeiras No íntimo não há mais espaço para novas ilusões Ou reflorescimento das velhas esperanças, né? E a alma como que em doloroso período de expectação e forçado silêncio Queda-se no caminho Contemplando os que passam presa aos cordéis Da rotina, das semanas uniformes e estacionárias Mas não é por aí, vai passar Enquanto isso faça seu planejamento, continue sonhando A gente consegue sim Fé em Deus Nunca deixe ninguém te dizer que Que não pode fazer alguma coisa Se você tem um sonho Tem que correr atrás dele As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer Deus sabe o que faz Tudo tem um motivo para acontecer Acredite Tudo é para o nosso bem Vamos lá Ruta 11, Argentina Sou eu e Deus, fora! Aplausos Legenda Adriana Zanotto